Estamos aqui em mais um dia estranho no Securitibriti. Oi meu nobre. A guarda de segurança tá logo me procurando. Cadê você profeta autarquia? Eu tô dentro do Fred, você não consegue me ver. Bloqueado, bloqueado. Nossa. Deixa de me procurar guarda e vamos ali tomar um sorvetinho. I don't have time for this. Não seja outra. Caraca velho, como é que pode não me ver aqui? Ela é muito bu. Que é da fu... Eu fiz merda em ficar subestimando a inteligência daquela guarda. Nunca mais vou fazer aquilo novamente. Alô. Olha a loba esquizofrênica aí. Oi. Boa noite. Pra onde será que ela tá indo? Não sei. Ela evaporou galera. E aí, morarinha? Sai daqui sua loba fedida. Eu não quero você perto de mim não. Será que ela pode passar por essa porta aqui? Eu vou matar. Me salva aqui papai Fred. É o menino de papai, é? É sim. Sai daqui sua loba, agora meu pai tá aqui. Agora você vai fazer o que? Sai daqui seu cachorro. Partiu hein irmão. Vamos subir por esse túnel. Eu preciso entrar por essa tubulação. Para entrar no quarto fedido e bagunçado da tica. Não, só bagunça. Vamos com cuidado aqui. O bicho pernudo pode estar por aqui. Olha o bicho doido. Ai galera. Bora me dê sua alma, vai porra. Vá porra, me dê sua alma, vai porra. Vai pegar nunca. Conseguimos escapar daquele bicho. Tá maluco, que tensão dá pegar. Quase fui de beise. Olha o quarto da tica, que bagunça do caramba. Que dor de boca. Quem foi de beise mesmo foi essa pelúcia dela. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Nossa. Olha que coisa mais linda. O presente que a gente ama. Vocês sabem o que tem que ver nele, né? Um passe de festa. Ah, calma. Mais que merda. Meu menino, deixe de ser burro. Essa parada que tu pegou é o passe para você entrar na Fazer Blast. Como assim, tô entendendo nada. Abra o seu relógio para você se teletransportar para lá diretamente. Ih, mané. Não é que o relógio funcionou mesmo. Tô aqui na Fazer Blast. Vamos entrar nessa parada aqui. Que diabo é isso? Vixe, mano. Quem é esse cara? Moleque na moral. Quem é você, seu gostinho? Acho que eu tô lembrado de você. Eu não tenho dois real. Para de me seguir. Dois real pra mim, pai? Eu tô pedindo por favor, parça. Para de vir atrás de mim. Você tá me assustando. Eu tenho dois reais pra me dar assim. Que odeio. Quero dar centavo. Não me peça mais dinheiro. Eu vou dar um jeito em você agora mesmo. Escolhe, moleque. Quer tomar o tiro aonde? No pé ou na mão? Não, calma, irmão. Não é assim. Agora vamos prosseguir com o jogo. E vamos entrar na Fazer Blast. É isso aí. Caraca, mano. Que lugar maneiro. Olha o que temos aqui. Vou pegar essa pistola. Agora que será o fim de todos os Stephbots. Vou botar todos os meus anos de CS em prática. Ninguém segura o pai. Já vamos logo começar ruxando. Porque eu sou doidão mesmo. Ruxa por ruxa. Olha a chica ali. Vai tomar só uma. Duzentos. Cê tá maluco? Eu sou muito bom nesse jogo. Não sou nenhum pro prês. Os malucos tão ruxando pra cima de mim. Aí minha guaiida. Levei um tiro. Preciso me curar. Tamo safe minha família. Vamos prosseguir para a próxima bandeira. Pode vir Tica. Sua alma não será perdoada. Esse foi o último Stephbots. Obrigado meu Deus. Agora que eu derrotei todos esses inúteis. Tenho que pegar o elevador para pegar meu prêmio. Que prêmio será que vai ser? Oi meu amor. Sério que é só uma pistola dourada. É só isso. É só isso essa brincadeira. Agora eu tô decepcionado. O que essa pistola faz de diferente que a outra? Nossa galera, e esse quarto bizarro aqui, que bagulho esquisito Esse nome escrito na parede, tá escrito Vini Eu sou psicopata, eu vejo sangue e dou risada Eu vou logo correr daqui, vai que ela aparece Cheguei aqui no elevador, essa musiquinha dá pra se acalmar, ela é muito relaxante Agora parando pra pensar, aquele quartinho era da Vani que sempre nos atacou E aquela guarda se chama Vanessa, que é um nome muito parecido com Vani a coelha do mal Isso é coincidência, ou as duas são as mesma pessoa Fica essa dúvida no ar aí, agora eu vou perturbar a vida da Roxy Ela toda tonta, eu tô na frente dela, e ainda ela não me acha cacacá Sai de mim, toma essa no pote A lobona tá com o bicho ruim dentro do corpo Olha a loba do ruim aí, ela tá brava comigo Nunca que vou pagar pra ver um pé feio desse Tá maluco rapaz Corre viado, corre Estão de manipulação comigo velho, vai tomar nu Vim aqui no boliche do Boni e dar uma desestressada, eu tô sendo obrigado a assinar uma coisa que eu não quero E a Roxy só fica me matando Tô triste, não tô feliz E essa mulher aqui, eu acho que conheço ela Eu te conheço mano Caraca velho, eu não consigo me lembrar Você é o Vai ficar mexendo, então agora tu vai travá-la também Já foi mais um, vamos nessa Olha essa caixa aqui, vamos ver o que de importante tem dentro dela Dentro da caixa, tem outra caixa Temos que usar esse item chamado de monte mistério no compactador da cozinha Chegamos aqui na cozinha Só abrir essa porta A tica sempre fica por aqui normalmente Será que vamos nos encontrar com ela? Não sei Acabei de pegar as instruções do compactador Agora temos que achar onde ele está Olha ele aqui Então esse é o tão famoso compactador Vou colocar a caixa de mistério aqui O que será que ela vai fazer? Será que vamos fazer uma trollagem com a tica? Tica, segura essa A tica logo comendo um lixo Como se fosse a coisa mais gostosa do mundo Logo morreu essa bichona feia Bem feito Agora dorme aí Sai daqui vem Se tá ficando louco Que aconteceu mano? Cai de uma altura gigantesca Olha ela aí Tá toda bagaçada a bichona Que maldade você tinha comigo Tu nem aí pra você não Tu tentou me matar diversas vezes Agora foi a vingança E ainda vai logo perder esse bicão seu Agora eu tenho que achar um jeito Escapar daqui Tudo isso? Olha quem tá ali galera Sou eu o abestado Então toma essa seu abestado Então toma essa seu abestado Olha o famoso 3k Vou ter que fazer um abestado Vou ter que fazer uma distração Olha a bicha do ruim aí. Sai fora doidão, ela quase me matou. Mas conseguimos escapar. Conseguimos meu super estar. Agora vamos lá que eu vou colocar a caixa de voz da Tica em você. Agora vamos ver como ficou. Fala alguma coisa aí. Albion Online é um M. Deixe seu like para dar um apoio ao canal. Muito obrigado a todo mundo que virou membro. Agradeço muito a todos vocês. Obrigado por ter assistido. Vou ficando por aqui galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. E tchau.